Olá chicos, estamos em Miradouro, um dos Miradouros, muito bonita, não? Muito, me encanta, muito! Olha ali tem teleférico! Isto faz-me lembrar da Serra Deste. E estamos em Raya! Para agora, está aqui em Gaspacho. Para agora, está aqui em Gaspacho. E agora, está aqui em Gaspacho. Uma outra, uma outra, um giro. Olha, já está escuro. Olá pessoal! Vamos para, para onde é? Granada. Espanha. E depois passamos por Sevilha. Sevilha, sim. Ficamos a pôr as coisas, as nossas coisas para logo passarmos no ano. Trazemos vinhos, muitas coisas aqui, chocolate. E aqui a menina Lilia, ela é minha amiga desde a infância. Prontorão! Conhecemos o sétimo ano! E a Tiago? E ela e o Ricardo. Estamos a preparar coisas. Está tudo, 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 tudo! Tudo, tudo! Tudinho! 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 E com este cara... Chevinha, como tem? Cor... A cara é a cor amarela. Cor do! Gostei da cor. A menina, quando foi com a escola, está muito com frio. Ela já não está habituada com o frio. Por isso, anda sempre carregada. Com muitos casacos. Até nessa época. Tudinho! Demora quantas horas para chegar até lá? Tem. Quatro horas. Estamos de Tavia para Granada. Demora quatro, quatro, quatro horas. Já estamos aqui em Granada. Acabamos de chegar. Estava apelida e pronto. Fui à casa do banho do hotel. E um hotel de Tim Estrela. Alcheleu. É Barceló. Pronto. Pronto. E agora, vamos ter com o Ricardo. E vamos... A mostrar muitas coisas. E vamos ao hotel. E vamos ao hotel. Nós chegámos lá basicamente, literalmente foi a 30 minutos. E estamos à procura do parque de funcionamento. O parque de funcionamento. Encontrei. Já encontramos. E agora... E aqui pronto. O tempo é super bom. Adorei. E aqui não fazemos muito frio. Podemos frio. Com... 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 Com blazer. E... Vale. E... Estamos em Clínica Nectu, não? Uau! Que bom! Sim. Estamos em Espanha. Teremos que falar espanhol, não? Não. Não. Pronto. Não. Aqui... As colinas. Vamos acabar. Chegamos. Finalmente. Achamos o alojamento. É muito fixe. Gostei. Olha aqui é um apartamento tipo... Piso. Em Espanhol. Se llama Piso. Aqui é um quarto. Já estamos. Pronto. Tem também... Olha as nossas famílias. Olha os vinhos. Muitas garafas de vinhos. Para três pessoas. Quatro garafas, meu. Olha o pão. Uma para cada um, mais um champanhe. E a champanhe para festejar. Noche vieja. Vamos pegar. Beba, diz. Certo, diria. Então... E agora para a esquerda. E agora para a esquerda. Branca. Malta. É diferente daquilo que está em Portugal e em Tumor. É diferente daquilo que está em Portugal. Não, é igual. Não, a cor. Estamos nessa região de... Não sei... Onde? O que é? Alhambra. 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 Olha, aqui há muitas pessoas. Há muita gente por aqui. Alhambra. 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 Alhus, malta. Por isso. E a temperatura é espetacular. Não sei nem que do outro ao norte vai fazer um pouco frio. Por que é dinheiro só? É, teresquinho. Vai arrefecer um pouco mas não é assim muito. Olha, deve ser um autocarro. Autocarro e auto-bus aqui numa Espanya. Urbana. Há urbanas Aqui E nós aqui também E este ano vou passar comida Bom dia Cervezas e almas Aqui é o mesmo centro Centro da Granada Ali é a igreja Pura estrada Taverna Salinas Olá Tapear Música Olá pessoal Estamos na Avenida de Colômbia Aqui é muito giro Aquele edifício Estamos no inverno Por isso Sem folhas E aqui nós Muito obrigado Finalmente Vamos comer Mais Aqui não é para comer É para beber Beber Cerveza Então estamos aqui Um outro Outro Cifre Carta Pá também E um macarrão Aqui Me encantou Me encantou É a caimha Tem as minhas bolas Eu gosto Me encantou É para o outro Iphone Não sei Não sei É nós Somos São Estou vir à meia noite Vira Não, não Não tem Não tem Não tem Escai esta patata É de pesto A peste É de pesto Tem que ir É bom Acabares de fazer vídeo E não tem É bom É rico É rico Quem quiser vir a Granada, entra lá no Booking e tem lá o do El Corazón e reserva lá logo. E vamos até a Sevilha, vocês já vão conhecer a Sevilha que é uma cidade super gira, super linda. Eu já pesquisei no Google e vi que a cidade é muito linda. Eu pensava que no dia 1 não havia gente, mas afinal há muita gente por aqui, turistas. Pronto, hoje é o primeiro dia do ano. Fiquei muito feliz, muito feliz, super. Eu posso passar com a Lilia, com o Ricardo e agora vamos levar as nossas coisas para Guaranucato. E depois vamos até o bairro de Alba Sim. Qualquer coisa, não é? E tem vista para Alhambra, certo? Alhambra, Alhambra. Todas as tiendas estão cerradas. Olha, já estou. Estamos na Sierra Nevada. Sierra Nevada, vale? A Lilia e o Ricardo à frente. E eu atrás, Malta, é muito difícil. E foi bom tempo. Por isso nunca foi muito difícil. Nossa, é muito pior. Nossa, é muito pior. Mas um pouco de viento. E a estrada. Isto é como em Portugal também, a Serra da Estrela. E tem dois mil metros de atitude, acho. Hoje eu vim na Placa. E acho que a Serra da Estrela é mais alta que aqui. Zona Média, Zona Alta, Zona Baja. Albergues. Albergues são alojamentos. E pronto. Olha ali. O Caro a passar. Olha, muita gente veio para cá. Depois do ano... Estamos no ano novo. Deu um. Tiramos muitas fotos. Como sempre. A gente viu. Olha. Está com certeza. Está com certeza. Está com certeza. Passava aqui já não. Pronto. E vamos até ali. Para ver a paisagem. Olha ali tem teleférico. Isto faz-me lembrar da Serra da Estrela. A Serra da Estrela, meu. Fogo é super, super, super frio, meu. Fogo. Jümrejson Both americano para caramba. Espere um projectil. Após os съ markado suspectos. Espere, você quer 30 minutos. Bambina nem lá na cidade. Temißa. Rema que 500 Presidential работает. É importante. Vê uma outra. Vamos sentar aqui. Vamos ver qualquer coisa para beber, um pouquinho. Não há. Temos poliomenta, té verde, fila, manzanilla, tonic, troncola. Troncola. Temos té rojo. Um té verde. Um té verde, um té negro. Leite aparte, não? Sim, aparte. Dois cafésolos. Dois cafésolos, vale. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, irmão. Tchau. Tchau. incrível, muito, 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 incrível, Malta. Olá, galera. Estamos em Miradouro. Uma das Miradouro. Uma das Miradouro. É muito bonita, não? Eu gosto muito. Chicos, estamos cansados e pronto. Quem está aqui? Nós estamos um tempo cansados, cansadas, mas depois vamos tirar muitas fotos, ok? Sim. Estamos a lançar. Aqui é brinzela. Brinzela. E pasta. Estou esperando o meu gazpacho. Agora está aqui o meu gazpacho. Eu vou comer. Espero que... Será que vai estar bom? Sim, sim, sim. Espero eu. Mas eu acho que sim. Agora chegamos. Muita gente já viu. Tchau, mas tchau! Tchau. E tudo isso? Tchau. Tem muita gente. Sim, toma muita gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estamos em uma vista para a Yama, muito espetacular! Pronto, já vimos o pôr do sol em a Yama. Vocês conhecem a Yama? É um patrimônio mundial do México. Foi considerado para o México. É muito giro, muito giro. E pronto, aqui a vista da Yama. Estamos em um dos milhares de ouro. Olha, aqui há muita gente. Não dá para fotografar muito bem. Mas pronto, já tentávamos e já tiramos umas fotos e já fazemos uns vídeos. Pronto, tchau, moça! E aí Não há nada mais triste. O silêncio e o dolor. Não há nada mais amargo. Saber que me vestir. E aí Não há nada mais triste. E aí E como sempre aqui me quero, o meu coração O meu coração, 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 o meu coração 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 O meu coração